Um homem é flagrado por câmeras de segurança, atenção pra essa história, levando uma bicicleta que vale quase 5 mil reais. Eita, é dinheiro, hein, Dani? Esse ladrão já foi identificado? Ainda não, Rivaroli, mas a polícia espera que com a divulgação dessas imagens de câmeras de segurança, a população possa contribuir aí com a identificação desse ladrão. Baita cara de pau, ele chega ali na portaria do prédio, não tem porteiro, né? Então ele chega até a interfonar e aí arromba o portão, pula pra dentro ali, né, do prédio, entra na garagem e consegue pegar, então ele escolhe a bicicleta, provavelmente já sabia o que queria buscar ali dentro dessa garagem, e aí pega essa bicicleta de um morador, 5 mil reais o valor aproximado da bike, e aí ele ainda consegue arrombar o portão da garagem e sai tranquilamente, Rivaroli. Então quem visse esse homem pelas ruas da zona oeste aqui de Londrina, ia pensar que ele era o proprietário da bicicleta. Ele vai como se estivesse fazendo a coisa mais normal, mais natural do mundo. Então agora com essas imagens, a polícia espera conseguir a identificação desse ladrão, Rivaroli.